E rapaziada, índigo à minha direita começa na mesma vibe, sem morrer. Música Eu e o Mano, o LF sabe, é, nós chega logo no freestyle, não corre, cê sabe muito bem, digo se movendo, não tô perdendo, mano esse é o corre, eu faço isso bem feito, tem que ter o respeito, na pista tem o conceito, então eu faço direito, isso é comunidade, do lado esquerdo, do peito, se não aguentou é melhor correr, porque nós não tem defeito, não tem defeito, mas cê não faz direito, mano, tem defeito, se no mundo ninguém é perfeito, pô, eu tô falando direito, hoje cê pira do lado esquerdo, hoje a bala do freestyle atira, então para, que nem vou precisar de mirar, conspirar, arrima apesar de cê vai delirar, pode pá, falou muita coisa e não falou nem nada, por isso que somente hoje que desliza, eu não desabo, porque tem iluminação, como assim, o imperfeito causa a perfeição, cê tem que entender, imperfeito eu sou perfeito, rima de efeito, eu boto o underground para ferver, para ferver, mas cê é sequela, mano, por isso que nessa batalha cê é um vacilão, botou pra ferver nessa porra, mas meu freestyle é quente, seu cérebro hoje que entra em ebulição, entra em ebulição, é certo, desacumulando as ideias do coração, fé, porque você não consegue fazer como eu faço, por isso cê ferve dentro do meu caldeirão, caldeirão parceiro, olha só o seu look, caldeirão, hoje eu vim pesado com a força do Hulk, meu mano, a rima é singela, mas bela, é Hulk, mano, com a inteligência igual da Angélica, você é Hulk, pode pá, fica com o Hulk, porque nós aqui troca e ainda fica, você não entende, é efeito radiação, nós é mutante, é certo, daqui de Cariacica, é de Cariacica, eu sou Hulk, dando os rolé de Kenner, também sou inteligente, cê chama de Bruce Benner, meu mano, então pega esse frame, é Bruce Benner, inteligente igual o Batman, é Bruce Wayne. Barulho, família, barulho, família, rapaz. Mano, a LF terminou o primeiro round, quem acha que ele levou a melhor, faz barulho. Quem acha diferente, acha que foi o mano índigo, faz barulho. Claramente, LF 1x0, beleza? LF terminou, LF volta. LF começando o segundo round, hein, rapaziada? Vamos passar mais, vem quando virar o vídeo, vem, vem. General Camargo, uau. Uou, 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 uou. Mano, tipo, os Vingadores até, falei de Hulk, mas pega mano, sabe que sua rima é tu. Do truque, então calma que cê é imbecil. Lá tem Capitão América, que hoje eu sou o Capitão Brasil. Então, calma, me pare e pensa, por isso sua rima não é intensa, seu freestyle não compensa. Hoje cê não tá pronto com a briga, o seu talento é grande, mas diminui e chama o de Homem-Formiga. É formiga, tipo, atrapalhando, cê não entende, é ritmo, 220 volts. Minha rima não é truque, mas é aquilo, jogador frio, igual jogador de poker. Cê não entende, então vai ficar só no quase, não passar de fase. Mano, cê é Kamikaze, nunca é underground, não sabe fazer uma rima e por isso eu faço. Cê não entende, por isso mesmo, MC eu amassa. Não amassa, mano, vai pra casa, passa um blush. Jogo mais alto do poker, me chame de Royal Flush. Não sei se você não consegue acompanhar, por isso que nessa batalha hoje cê veio apanhar. Nem tô apanhando, você não tá entendendo. É por isso mesmo que eu tô fazendo meio cash. Você vem algo de Royal Flush, mano, mas eu tô rápido. Você nem percebe, tipo Flash. Não, não é tipo Flash, não tá pronto com esse Bang Bang. Você é a cópia do Fresh, cê é o Tang. Meu mano, não é o Tang, é o Essência, mano. É tipo o Tang Clan. É tipo o Tang Clan, você não entende. Eu falo isso, é por isso que bate forte. Não é tag, não é franche. Eu bato uma tag, depois eu chapo, é a inspiração. Desce junto com o corote. Junto com o corote, mas mano, por isso que nessa base o freestyle é brabo e você não encaixa. Meu mano, o tag, que cê conhece o Twitter, é hashtag. Por isso na batalha, quem me igual racha. É, quem me igual racha, aquela U, você pode ficar, mas não vai na saga. Você não entende, não é hashtag, isso é tag. É sharpie, é lá na madrugada. Barulho pro segundo round, família. Mano, o índigo, a minha direita terminou, que acha que ele merece terminar. Tentar o terceiro, faz barulho. Quer ser diferente, acho que mano, o LF já passa pra próxima fase, faz barulho. Claramente, LF, próxima fase. Valeu, família.